Costureira é atraído por promoção e cai no golpe do ovo em São Paulo Ela chegou a desistir da compra quando o cartão deu errado, mas já era tarde Novo caso do golpe do ovo em São Paulo Uma moradora do bairro da Casa Verde da Zona Norte de São Paulo Ouviu o anúncio do alto-falante e saiu de casa para aproveitar a promoção da cartela de ovo por R$ 16 Na hora de pagar, a Cristiane passou o cartão de débito e passou uma mensagem de erro Ela desconfiou, desistiu da compra, mas já era tarde A mulher só percebeu o prejuízo quando foi pedir uma pizza horas mais tarde A mulher sempre deixou um peito e feia da carta A mulher sempre deixou um peito, mas ele deixou um peito, não acabou archaeological Mas acho que sou um peito na época A mulher só perdida com a fr因ha A mulher só Jamie, essa está pequena Outra pergunta Na regr song Querida, time a quinta Quando a mulher é um peito Obrigado.